Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Aqui eu falo sobre política, religião e tecnologia. E para os que estão acompanhando aqui o meu canal, viram aqui o meu último vídeo, né? O vídeo anterior a este. Não, ainda não recuperei o HD que eu apaguei, tá? Não recuperei. Fui dormir 4h30 da manhã de hoje, tô com os olhos doendo, tá? E não resolvi ainda. Depois eu vou contar. E eu aproveitei, tô aproveitando para aprender mais, coisa que eu nunca liguei para fazer. E aproveitar, transmitir o que eu tenho aprendido para vocês, ok? Bom, hoje eu quero falar, nesse vídeo, tentarei ser o mais rápido possível. Já que alguns querem assim, ó. É assim, é assim, acabou. Pronto, vai embora. Mas é praticamente impossível fazer dessa maneira e se quiser apresentar alguma coisa bem detalhada. Vou falar sobre particionamento. O que é particionar? Partir, né? Dividir, né? Vamos dizer assim, partir. Então, nós temos um HD. Vou usar aqui esse CD como que fosse o disco do HD, né? É praticamente um pouco menor só, o disco do HD. Então, quando você particiona, você tem um HD só na sua máquina, por exemplo, 500 GB. E você particiona, você parte, você divide em dois, por exemplo. É como se você tivesse dois HDs ali dentro. Mas, na verdade, você só tem um. O sistema operacional vai dizer que você tem duas unidades. Unidade A, unidade B, CD e assim vai. Quantas você dividir? Tá? Tem muitas coisas envolvendo essa questão de divisão. Eu estou sendo direto e prático para você entender. André, quando eu compro o meu computador na loja, ele vem particionado? Às vezes vem, só que não para o uso que eu vou falar para vocês. Ele vem particionado apenas por ter uma partiçãozinha no qual fica lá o backup do sistema para ser reinstalado. E você perde todos os seus dados. Então, quando é feito assim, a maioria antigamente era assim. Hoje, talvez nem venha mais isso. Então, ele é instalado e acabou. Você que cuide do seu sistema operacional. Então, ele utiliza todo o espaço físico do seu disco. Ok? Qual a finalidade de eu particionar, André? É muito simples. Não adianta. Mais cedo ou mais tarde, vai ter um problema no seu Windows. Seja por vírus, por mau uso da sua parte, de ligamento incorreto, falha. Vai ter um mau uso. E que provavelmente você tenha que formatar. Apagar. Tá sim apagar porque isso é uma outra história. Que, de fato, não apaga. Estão lá. Ele apaga apenas um índice. É só você. Você não procura as coisas em um livro pelo índice? O computador também. Ele lê um índice e está dizendo para ele. No lugar tal, lugar tal, lugar tal. Tem todas aquelas informações. Mais ou menos assim. Então, ele apaga o índice. Então, é como se, de fato, não existisse mais nada. Mas os dados estão lá. É isso que nós vemos aí na operação Lava Jato. Em outras operações que eles conseguem recuperar os dados das pessoas. Isso também é um outro assunto. Então, para que eu vou, André, particionar o meu HD? Justamente para isto. Para que você tenha duas partições. Vamos chamá-las de primária e secundária. A primária, primeira, ela vem aí para você instalar o seu sistema operacional. E a secundária, segunda, vai ficar para quê? Para você colocar os seus arquivos. O que você vem salvando. O que você anda digitando. Seus desenhos. Seus vídeos. Para que isto, André? Para que quando der problema no seu sistema operacional. E você tenha que formatar. Tenha que reinstalar. Você apenas tem o trabalho de instalar o sistema operacional. E os programas que você usou. Mais nada. Os seus arquivos. Suas fotos. Tudo que você fez. Está lá guardadinho na partição secundária. Esta é a finalidade. Muito boa. Claro que tem. Inclusive, a questão de partição. É usada alguns também como segurança. Se bem que para segurança, eles gostam de botar um outro disco à parte mesmo. Já envolve outras questões. Então, vamos lá. Vou tentar ser breve. Já gastei 4 minutos. Olha só. Como é que é as coisas. Tentando ser breve. Tentando explicar. Particionar. É você pegar o seu HD. Está aqui o disco do HD. E você divide ele em duas partes. Não assim. Você está entendendo. Pensa na sua mente. Dividido em duas partes. Como se tivesse dois HD. Quando a Versace você tem um. A finalidade principal. Para mim. É esta. Que quando dá problema no meu sistema operacional. Eu apago. Tem um trabalho de instalá-lo de novo. É verdade. Mas os meus dados estão ali. Eu, por exemplo. Quando eu trabalhava com o backup. Eu fazia uma cópia do sistema operacional. E salvava dentro da outra partição. A partição secundária. Quando dava problema. Apertava um botão. E saia o recuperação da secundária. Para a primária. Olha. O HD estava do jeito que eu botei. Agora inicial. Inicialização. Como base de segurança. Essa não é a melhor. Mas eu não queria usar essa frase. Base de segurança. Porque tem gente que diz. Isso não presta. Não é seguro. Não estamos falando sobre segurança. Estamos falando sobre praticidade e utilidade. Para que eu vou querer uma partição? Para isto. Para isto. A principal função para mim. Ligada a partição. É eu instalar na primária o sistema operacional. E na secundária ter os meus dados. Posso brincar. Apagar quantas vezes eu quiser a unidade C. Desde que eu não danifique. O índice de partições. Vamos chamar assim também. O índice de partições. E também se só é danificado. Ou por mau erro. Alguma coisa. Acontecer alguma falha no sistema. Ai. Eu não quero que vocês se confundam. Por isso que eu acabo explicando tudo. Tchim, tchim, por ditim. Nos mínimos detalhes. Entende? Recapitulando pela terceira vez. Para que você tem que ter? Você tem que ter uma partição. Para você não perder suas fotos. Seus vídeos. Seus arquivos. Em qualquer pane que dê no seu computador. André. Você vai dizer. Não é melhor. Você ter. Um. Um HD. Estou segurando aqui. Um HD externo. Para você tirar uma cópia. Sim. Essa é a coisa de segurança melhor. Porém. Pensa bem. Você tem por exemplo. 200 GB. Eu já tenho mais. Eu tenho 700 GB. Salvo aqui. Deu problema. Eu apago. Agora eu tenho que copiar novamente. Os 700 GB. Lá para dentro. Você pensa que leva quanto tempo. Para copiar 700 GB. 10 minutos. Quem dera. Você vai passar ali. Umas 4 horas. Ou mais. Principalmente. Dependendo da conexão externa. Do seu HD. Aqui pode ser o USB 3. Mesmo assim. Vai levar. Umas 4 horas. Está copiando aquilo ali para dentro. Tempo perdido. Então. O teu HD é novo. Como o meu é novo. Aí você particiona o HD. E divide. E isso vai te evitar. Olha. Um tempão. Um tempão. Você conseguiu entender isso? Aqueles que eu gosto de entrar aqui. Pentelhar. E dizer. Poxa cara. Não precisava gastar esse tempo todo. Me fez ficar aqui. 7 minutos. Para entender uma coisa que eu já sei. Se você já sabe. Não era nem para você ter visto esse vídeo. Eu estou falando sobre partição. Não é verdade? Ora bola. Agora. Se você não sabe. É muito importante você fazer isso. André. Sou leigo. Sou leigo. Como é que eu faço essa tal de partição? Para isto. Eu selecionei aqui. Quatro programas gratuitos. Vou falar em português. Porque eu não falo inglês. O Almey. O Almey Partition. O Partição. O Eásios Partição. O Minitool Partição. O Partition. Que eu estou falando em português. E o Paragon Partition. São três. Quatro programas gratuitos. Os dois primeiros. O Almey. E o Eásios. São 100% em português. Que eu aconselho mais. E o Minitool. E o Paragon. É em inglês. Porém não é complicado de mexer. Mas eu te oriento a você os dois. André. Desses quatro. Qual que você gostou mais? Eu gostei muito do Almey. Gostei muito do Almey. E vou. Mostrar neste vídeo. Um por um. Com as suas funções. Básicas. Ok?